Tem uma semana que eu estou passando quase todos os dias aqui no Jardim Célia e observando essa obra. Sempre o almoxarifado está fechado e a obra está aqui, desse jeito, parado, mais parado que a água de represa. Nem para lá, nem para cá, era para ser uma obra de 10 meses. Nós já estamos em novembro, o mês 11, começou em janeiro. Já conversei várias vezes com o dono da construtora, disse que o problema é dinheiro. A prefeitura falou que a segunda empresa vencedora da licitação assumiria a obra. O que ganhou, não largou. O que ficou em segundo, não pegou. E a situação é essa. Para os moradores do Jardim Célia, um bom tempo ainda sem escola. O ano de 2012 está chegando e essa construção, com certeza, não ficará pronta para o ano letivo do ano que vem. Não tem jeito, não tem jeito. Sem condições, não é? Olha aí. Parado, pai, parado de tudo. Há muito tempo aqui no Jardim Célia a construção dessa importante escola para a comunidade. Quanto tempo você mora no Jardim Célia? Três anos. E seus meninos estudam aonde? Na Galá de São Guerra. Por quê? Porque a escola foi permitida aqui até hoje, não conseguiu construir essa escola aqui para os meninos estudarem aqui. Tem três crianças que estudam à tarde, pequenas, tem duas que estudam de manhã, tem que trabalhar à noite, que é o meu horário e as vagas da escola, nada aqui. E o transporte para o Canaã? Quem é que faz? Os ônibus que pegam aqui no bairro, mas os ônibus aqui do bairro, bailotados, cheios de crianças, bagunça, entendeu? Nos ônibus, já foi várias reclamações e nada deles fazer nada. E a prefeitura que está levando e trazendo? É. Todo ano tem que cadastrar para levar os meninos, entendeu? E nada deles. Pelo menos isso, né? Menos mal, você não está pagando. Mas se fizer a escola aqui rápido, fica mais barato para a prefeitura e bom para você? Muito mais barato, muito melhor, porque fica perto, não precisa dos meninos estar todo dia indo. E eu com medo dos ônibus acontecer alguma coisa, porque eu preciso trabalhar e cuidar dos meninos. E eu com medo dos meninos estar todo dia indo.